O SACERDÓCIO Depois de ser solenemente consagrado ao sacerdócio, Arão e seus filhos começam a exercer seu ofício no dia seguinte à conclusão da cerimônia de sua bela consagração. Na verdade, este capítulo de hoje é um modelo de adoração no Antigo Testamento. A fim de preparar a presença de Jeová, Arão ofereceu expiação e holocausto para si e para seus filhos. A sua oferta pelo pecado foi de um bezerro e para o holocausto de um carneiro. É o único exemplo em que um bezerro é exigido na legislação de sacrifícios. Em relação a este animal, o teólogo Hashi diz O pensamento judaico tradicional sempre acreditou que cada detalhe desta passagem era muito significativo. O teólogo Snaith indica que o carneiro era um lembrete da obediência de Abraão ao amarrar Isaac em Gênesis capítulo 22. Isso, amigos, mostra que Deus é fiel a seus filhos e quer que sejamos fiéis a Ele. Finalmente, outro detalhe importante. A apresentação feita por Arão das ofertas pelo pecado e do holocausto em favor de si e de seus filhos revela que o Antigo Testamento entendeu as limitações de seu próprio sistema sacrificial. Nenhum homem, nem mesmo o sumo sacerdote Arão estava em posição de servir ou adorar a Deus até que um sacrifício fosse feito por Ele. O escritor da Epístola aos Hebreus leva isso como a prova da superioridade da nova aliança e de Cristo como verdadeiro sumo sacerdote. Amigos, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele é uma oferta e uma resposta ao mesmo tempo. É a Ele que devemos ir em busca de ajuda e em busca de perdão. Bênçãos para você em seu dia e também bênçãos para a sua família.